Este é o local onde funcionava o estande de vendas do Residencial. Como você pode observar, resta apenas a placa de Sejam Bem-Vindos ao João Maia Loteamento e Residencial. E os terrenos é um pouco aqui mais adiante, quando eu vou pedir ao cinegrafista que me acompanhe, para você ter uma ideia, ter uma noção de todo esse empreendimento que estava sendo oferecido para os moradores de Pedreiras Trezidela do Vale e também pessoas de outros municípios aqui da região do Médio Mearim estavam vindo aqui adquirir um lote de terra para realizar o sonho da casa própria. Essa área toda, as máquinas estavam trabalhando e estavam sendo oferecidos os lotes. Você pagava uma entrada no valor de R$ 3.000 e parcelava o restante. E muita gente, como eu falei agora há pouco, procurou o estande de venda que funcionava aqui no local para adquirir o seu loteamento. E além do calote que a empresa Sampaio Construtora está sendo acusada de cometer, está um calote aí em muitas pessoas, também os postos de combustíveis que estavam fornecendo o óleo para as máquinas trabalharem aqui no local também foram vitimados. E os proprietários das máquinas pesadas e chegou a informação até a nossa equipe de reportagem que até os hotéis onde a equipe estava hospedada sofreu esse calote. Nós conversamos com o delegado Lucas Smith, ele dá a explicação de como o caso está sendo tratado. Na verdade, ontem, no período da manhã, nós recebemos aqui uma série de populares que informaram de ter sido lesados por uma pessoa que estava comercializando lotes na cidade de Trisela do Vara. Imediatamente, nós passamos a diligenciar, tomar conhecimento da situação e conseguimos localizar as pessoas que seriam proprietárias do terreno em que seria realizado esse empreendimento. Algumas dessas pessoas diziam, categoricamente, que em razão de não terem recebido o valor pactuado pelo terreno, estaria completamente inviabilizada a realização daquele empreendimento nas condições em que estavam sendo oferecidas e vinculadas pela empresa. O rapaz detido, ele citou qual o papel dele nesse crime? Exato. Ele informa que era tão somente um funcionário, mas todas as pessoas que lidaram com ele, certo, dizem que ele tinha um papel de direção na empresa, de forma que tinha todo o conhecimento sobre o que acontecia. Então, como mencionado, como o loteamento não poderia ser construído, certo, na forma em que estava sendo divulgado, até pelo simples fato de que a área do empreendimento ainda sequer era da empresa responsável pela incorporação. E ele continuava a vender lotes, certo, reafirmando categoricamente que o lote seria realizado naquele local, certo, com prazo de entrega curto, certo. Foi entendido que aquilo ali era um ardil para se beneficiar com o dinheiro das vítimas. Ele chegou a apontar os outros participantes e o senhor irá pedir ao juiz que o manda de prisão dos outros? É o seguinte, ele informa o nome de mais duas pessoas que têm envolvimento no caso, certo. O procedimento do plantão está sendo encerrado nesse momento, nós estamos comunicando a prisão em flagrante desse cidadão ao fórum daqui de Pedreiras, certo, e os demais documentos escolhidos, ouvidos de diversas pessoas que se sentiram lesadas, dentre compradores e fornecedores de serviços ao mão de obras, serão encaminhados para o delegado de Trezele do Vale, que ele vai avaliar a possibilidade desse pedido.